Música Meu nome é João Antônio da Silva, sou empresário, tenho uma fábrica de farinha, polvio e sou associado na obra Evangelizar é Preciso. Na minha empresa a gente tem na faixa de 70 funcionários, a gente começou a assistir o Padre e escutar pelo Raio também e daí a gente viu que a gente tinha uma necessidade de ajudar em algum ponto e o ponto que nós achamos que seria muito bom é nós sermos associados para a gente participar de uma contribuição mensal que para nós foi muito bom, fez muito bem para a gente. A gente passou a ser mais feliz porque a gente vai assistindo e vai contribuindo também e a gente sente mais firmeza no dia a dia, nos negócios, na convivência de família e até a paciência melhorou bastante. Vale a pena ser associado e muito a pena. Inclusive nós temos funcionário aí que também está se associando. Faça como eu, se associe nessa obra, ligue nesse número que está aparecendo que evangelizar é preciso. e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto